Finalmente, The Wall, pra você sair do aluguel com uma qualidade incrível, né Rodrigo? Exatamente. Lançamos. Tudo que era esperado no popular por 115 mil reais, preço de minha casa, minha vida, o maior popular da história do país. São 69 metros quadrados. Duas vagas de garagem, no mínimo. Teremos vagas sobressalentes lá pra vender. Quem quiser três vagas de garagem num popular, vai ter lá. E ainda, você não pode deixar de vir aqui no plantão de vendas, porque o pessoal vai vender muito rápido. A verdade é a seguinte, você tem que vir aqui na Rua José Lourenço, número 650, pra garantir o seu. Sabe por quê? Das quatro torres, três já estão vendidas. Aproveita, vem correndo. E o melhor de tudo, você vai ter uma localização interessante. Perto de shopping center, hospital, faculdade, enfim, muito acesso e com qualidade. Exatamente. É um Tecnobens, mesmo a preço popular. Corre pra cá. Vem pro plantão.